Oi, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos iniciar a nossa aula com o nosso lembrete rápido de vocês, alunos, please, realizem as atividades no Classroom para computar a presença de vocês. Está lá num link específico. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato com o seu professor pelo mural do Classroom, que ele também vai ter o prazer em auxiliar vocês. E, no caso, se vocês não conseguirem fazer os acessos, entre em contato com a sua escola para ver a possibilidade de buscar esse material impresso, converse com a equipe pedagógica, com a direção da sua escola, para auxiliá-los, ok? Na aula passada, to play or not to play, nós ampliamos o nosso vocabulário dentro dos nossos textos, como a gente vem fazendo, e fizemos uma análise sobre os pronomes relativos. Na aula de hoje, a Frustrating Game All Challenge, nós vamos continuar ampliando esse vocabulário dentro de textos informativos, pôsteres, slogans, e vamos manter a nossa ampliação dos pronomes relativos, ok? Read the chart and answer the questions. Então, observem o nosso fragmento para respondermos a questão. Experts also worry that too much video gaming can interfere with a person's life, hurting things like school performance and friendship. Some psychiatrists are concerned that certain people might even become addicted to playing video games. And it's still unclear what impact games with violent and inappropriate sexual content might have on the brain. O nosso fragmento, ele fala sobre o excessivo, o momento excessivo dentro dos jogos de videogame. Como? Que essa situação, esse uso intensivo, ele acaba prejudicando a performance nas escolas, as amizades, né? E alguns psiquiatras ainda dizem, estão preocupados com as pessoas se tornarem viciadas em jogos. Por quê? Porque ainda não está certo, não é claro, mas o impacto de jogos violentos, ou o que tenha conteúdo inapropriado, pode, o que isso pode causar no cérebro das pessoas que jogam? Isso é o que reporta o nosso chart. Agora, what are experts worry about video games? Por que os experts estão preocupados sobre o uso excessivo do videogame? Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já retorna. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Observem que a pergunta é, por que os experts estão preocupados com os videogames? Porque pode interferir, pode interferir, pode ser prejudicial à vida das pessoas, tanto nas amizades, quanto nas performances escolares e em outras situações. Então, preencha os espaços em branco de acordo com o chart. Então, vejam que os estudos aqui mostram que determinados tipos de videogames podem prejudicar, podem prejudicar a coordenação dos olhos, podem dificultar as habilidades de solução de problemas e podem prejudicar as habilidades mentais no processo informativo. Algumas vezes, os videogames causam, além de tudo, problemas de saúde, mais problemas de saúde do que benefícios. Pessoas que passam, pessoas que passam, pessoas que passam, pessoas que passam muito tempo sentados à frente do computador, enquanto jogam videogames, não praticam exercício. E como nós vimos em aulas anteriores, uma expressão que podemos usar para a pessoa que não pratica exercício, Couch Potato, né? Então, vamos observar esse cuidado. No nosso exercício, nós vamos preencher os espaços com What video games cause then benefits? Então, os videogames podem causar do que benefícios. E a letra B, people who spend too much time playing games, enough exercise. As pessoas que passam muito tempo jogando videogame, exercício suficiente. A informação está no fragmento, vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então, ali ele auxilia, quando a gente fala que os jogos têm que ser feitos em moderação, ele já encaminha para a segunda frase, ou a letra B. It makes sense to play games in moderation. Então, essa informação é verdadeira, porque os experts dizem para evitar o jogo excessivo e fazer ele de forma moderada. Na letra C, they say it's good to mix games to play. Eles dizem que é bom fazer uma mistura dos jogos a ser jogado. E essa informação também é verdadeira quando no nosso fragmento diz assim, stimulate your brain with strategies games sometimes, other times, get up and get eaten games that allow you to physically interact. Então, você fazer a interação dos jogos de estratégia, por exemplo, e dos jogos onde tenha a interação física, ok? Aqui no quarto exercício, identify the word with relative pronoun. Nós vamos fazer o quê? Vocês vão ter que identificar cada uma das palavras que está em negrito, cada um dos pronomes que estão em negrito, ele faz relação com uma palavra da frase anterior. Então, o que vocês terão que ver? Observar dentro do nosso exercício, qual palavra é essa que o pronome relativo está fazendo a interação. Por exemplo, teenagers prefer games that imitate real sports. No caso do that, ele aparece por quê? Porque ele faz alusão a games, né? Que os jovens preferem jogos que fazem, imitam os esportes reais. Então, o que vocês farão? Com base nessa fala, vocês vão observar cada uma das frases e vão pegar dentro dela mesma qual frase, ou qual palavra, perdão, o pronome relativo faz alusão. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e a gente já retorna. E aí E aí E assim ficou pronto. 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 Ok. Teenagers prefer games that imitate real sports. Então, como eu disse para vocês, that aparece para alusão ou para fazer a conexão com a palavra games. Kids should play extra games which involve being in physical activity. Então, which faz alusão aos extra games, que mostra que os jovens podem jogar, deveriam jogar os extra games, o qual envolvem as atividades físicas. Não só ficar sentado, permanecer sentado. Studies have indicated that people who play video games too long are often lonely. Então, who faz alusão a people nos estudos que indicam que as pessoas que jogam muito videogame tem a tendência de ficar sozinho. Adults usually like extra games that incorporate music, competition and realism. That faz alusão aos extra games. Novamente, por quê? Porque fala que os nossos adultos, eles preferem um extra game que envolva música, que envolva competição e tenha um realismo dentro do jogo. É fácil a gente ficar chateado com jogos que, vejam que o DETO está fazendo alusão aos jogos, que não tenham bons gráficos. Então, a pessoa não se agrada muito com eles. Ok? Look at the poster and answer the questions. Então, aqui nós temos um poster, uma propaganda, com a seguinte frase. Então, de acordo com esse nosso pôster, por que a companhia está agradecendo as pessoas? Obrigado por nos votar. Estamos em primeiro lugar, o melhor café em primeiro lugar novamente esse ano, o que é, grande parte faz de vocês. E na letra B, the relative pronouns refers to, o pronome relativo DETO faz referência a que. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Tchau. 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 Então, pessoal. According to the poster, why does the company say thank you? Por que a companhia está agradecendo? Because they win a contest for two years. Porque em uma votação, provavelmente, eles foram eleitos pelo segundo ano consecutivo o melhor café. E the relative pronoun that refers to, o pronome relativo that faz referência ao prize of the best coffee, ao prêmio do melhor café. Ok? Check the correct alternative. Então, aqui nós temos que observar que tanto o pronome relativo pode fazer alusão como sujeito ou como objeto. E é o que nós vamos verificar nesse nosso exercício. In the sentence, the researcher who led the Waterloo study, the relative pronoun refers to... A alusão do pronome relativo, ela pode ser ou para sujeito ou para objeto. In the sentence, the real sport that they imitate, na frase, o esporte real que eles imitam, o pronome relativo vai fazer alusão a quê? Sujeito ou objeto. In the sentence, a real game of tennis which burns about eight times more calories, can the relative pronoun be replaced? Então, na nossa frase, o jogo de tênis o qual queima oito vezes mais calorias, o pronome which pode ou não ser omitido? Vou dar um tempinho para vocês observarem e já voltamos. O jogo de tênis o qual queima oito vezes mais calorias. O jogo de tênis o qual queima oito vezes mais calorias. O jogo de tênis o qual queima oito vezes mais calorias. O jogo de tênis o qual queima oito vezes mais calorias. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, na frase O pronome relativo vai fazer alusão a sujeito ou a objeto. No caso, a sujeito. Ele está adicionando a informação que o pesquisador está desenvolvendo. Na frase O pronome relativo se refere a objeto. Eles imitam o que? O esporte real. E na nossa frase O pronome relativo pode ser omitido? No, it can't. Por que ele não pode ser omitido? Porque o qual, ele está trazendo uma informação. Ele está adicionando informação dentro da nossa fala. O jogo de tênis real, o qual queima mais de oito calorias. No caso, o pronome que pode ser omitido, na maioria das vezes, o pronome that. Mas, assim, dentro da frase nós temos que observar se é possível ou não. No caso do it, não é possível. Check the correct alternative. Então, marque a alternativa correta. In the sentence, which pronoun can be omitted? Então, qual das frases aqui o pronome pode ser omitido? Frase 1 A frustrating game that I can't recommend. Um jogo frustrante que eu não recomendo. B Bank jobs challenging, fast-paced, running games that easy to pick up and play. Bank jobs está inovando. Jogos rápidos que facilmente nós podemos adquirir. E 3 The joys of nostalgia and charm of DK or Donkey Kong brings the table. Os tempos de nostalgia que o jogo Donkey Kong traz, trazem de volta a nós. Nessas três frases, Only sentence one is correct. B All of them is correct. C Only sentences one and three are correct. Então, apenas a sentença 1 é a certa, todas estão certas, ou apenas as sentenças 1 e 3 estão corretas. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. O que é o que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Retornando aqui, em qual das frases o pronome pode ser omitido? Nós podemos omitir na frase 1 e na frase 3. A frustrating game I can't recommend. Um jogo frustrante que não recomendo. E the joys of nostalgia and charm decay brings to the table. Na segunda frase nós não podemos omitir porque quando nós falamos do that nós estamos adicionando a informação consequente da frase para que ela permaneça ou para ela crie um sentido melhor. Ok? Fill the gaps with the correct pronoun. Então aqui vocês têm os pronomes entre parênteses e vocês terão que fazer o preenchimento deles de forma correta. Lembrando vocês que em algumas frases é possível nós usarmos mais de um, como estão exemplificados ali. I met a woman can speak Chinese. Conheci uma mulher que pode falar chinês. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e poderem responder, lembrando de usar apenas um deles que está dentro dos parênteses. Ok? Já voltamos. Ok? Ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto